E... Estamos fazendo um vídeo Um vídeo pra Marcar essa data Que não tem data Uma data sem data Uma comemoração sem comemoração A Anangélia fez uma trança em cama de peixe minha Fez uma trança linda Nossa Anangélia, o que é esse buraco? Esse buraco eu não tinha Eu não tinha visto essa coisa Buraco pra fazer E fica mais encoladinho Entendeu? Se você quiser puxar Ou botar a gente solta Entendi Agora fica lá que é de lado que é de lado que é bonito Não, mas eu tava com os lados Eu tô 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 com os lados Eu bela até a hora que eu acordo A hora que eu acorda Essa é a Thalita Antes de dormir E eu antes de dormir Agora vamos fazer um vídeo amanhã de manhã Na hora que a gente acordar É, na hora que a gente acordar a gente faz um vídeo Pra deixar registrado A beleza interior As beautifuls Não sei Deixar de coração, talvez É, no momento que nós estamos aqui na casa da vó, juntas Ou a gente pode postar no Youtube e ver quantas visualizações nós temos Só que Só que Não tem mais interessantes que nós fizemos Eu acho que nem vai ter um pouquinho de visualização Talvez as pessoas achem Interessantes as pessoas falando assim Coisas interessantes pra falar E gostou na perna porque foi ficado em peneão Ou talvez com aquela toalha penderada na porta Eu não sei As pessoas talvez acham bem interessante um tipo de coisa, né? Bem interessante As pessoas acham tantas coisas interessantes na internet Coisas que, meu Pelo amor de Deus, cara Até criança chorando Criança chorando é sensacional Eu vou gravar um vídeo seu chorando Pra ver se a gente ganha curtidas Eu fico parecendo um pimentão Tá com vergonha? Hã? Tá com vergonha? Não, quando eu choro Ah, quando você chora Achei que era agora É, quando eu choro Eu achei que era agora Não, agora Eu já fiz tantos vídeos Eu fiz uns 300 vídeos já Aí, pode ver depois Ah, a gente pode postar todos no Youtube Não É um pior que o outro Por quê? Porque aí a pessoa não tem o que fazer E vai fazendo isso Que de hoje? Hoje é dia 17 Eu acho que é 23 Eu acho que é 23 Mentira Hoje é o dia que você fez a primeira trança de escama de peixe em mim Não Ah, em você Você é? É Primeira vez Meu olho tá pequeno porque eu tô com sono Ih, eu tô parecendo que tô manhada Tá muito doido Tô vermelha como pessoa, eu tô vermelha Não Olha pra cima Olha pra cima Olha pra baixo Não nem dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Ai Meu olho já é pequeno, natural Tá Vezga Querido Que lindo Os pais Depois que eu vou ver esse vídeo Eu vejo Eu sempre me enxei meio vesga Tem umas fotos que eu tiro Por exemplo, se eu ficar olhando ali Na bolinha, eu fico meio vesga Eu tô vesga Não Acho que não Mas faz você É pra olhar na bolinha Não ficar fazendo caras de boca Como é que faz essa história Fiz esse aqui Não tem nada pra fazer Consegue fazer? Ai que lindo E assim? Assim não Eu vou virar a língua da vesga Eu vou virar a língua da vesga Eu quero ver Aham 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 Ai eu consegui Ah Ah Vou pro outro lado agora É meio difícil É pro outro lado eu não consigo Meu celular tá descarregado As pessoas devem achar que eu morri Que eu dormi Meu celular vive descarregado Na verdade É aquela coisa Você passa nove meses na barriga E o resto Nove meses presa na barriga no cordão umbilical E o resto da vida presa no carregador A vida é assim Você tá sempre ligada num fio No carregador Nove meses na barriga presa A um cordão umbilical E o resto da vida presa a um carregador Que é um fio A vida inteira A vida inteira presa num Num fio Num fio A mãe tá Presa alguma coisa Porque ela não sai do celular O pai chama ela de monofóbica Qual o meu nome? Monofóbica Mentira que se eu não saísse do celular agora eu estaria no celular O celular Cadê você? Mas você só tá assim o celular que ele descarregou Tá morto, morto, morto Morreu E ela não colocou pra carregar Morreu o celular Morreu É assim ó Cala aqui Morreu Morreu E a cama que a gente arrumou Tu arrumou Opa! Caiu o carregador E o notebook Ops Ops Tchau 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 vídeo Tchau Tchau